Xampu e tinta e outras químicas no cabelo atrapalham a desenvolver e entrar em contato com os dimensionais? Olha, se a gente quiser ser purista, né? Sim, essa química atrapalha sim. É, se a gente quiser ser purista, sim, atrapalha, né? Mas tem gente que corta a química do cabelo, mas tem tanta toxina emocional, né? Que julga mal os outros, se irrita com tudo, se alimenta mal. Que era melhor encher o cabelo de tinta, que ia fazer menos mal do que o tipo de pensamento, sentimento e alimento que a pessoa tem. Então, eu falo mais uma vez, o importante é o equilíbrio, né? É claro que se você puder eliminar tudo aquilo que é químico, é melhor pra você. Mas não adianta nada eliminar, igual a gente vê em várias casas, a pessoa elimina tudo de químico, até tem uma alimentação muito perfeita e orgânica e de repente desenvolve doenças pelas toxinas emocionais, né? Não dá conta. E começa a ser superior, que tá limpa demais, limpo demais, superior demais, começa a ser intolerante com os outros e aí a toxina emocional vai lá em cima e a pessoa adoece.